Um milionário nunca vai te criticar porque você está começando a sua primeira empresa. Um faixa preta de jiu-jitsu não vai te zoar porque você está tendo dificuldade na faixa branca. Um cara com 10 milhões de inscritos no YouTube não vai te zoar porque você está fazendo o seu primeiro canal, postando o seu primeiro vídeo. As únicas pessoas que vão te criticar e te zoar são as pessoas que estão com medo demais para fazer o que você está fazendo e ou as pessoas que tentaram e não conseguiram. Elas têm um pesadelo muito grande e que você consiga e elas não. Então elas querem te manter lá embaixo junto com elas.